MÚSICA Que pezão, galera! MÚSICA 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 Olha que pezão bonito! Olha aí! Olha a boca dele! Olha a boca dele! Olha aí! Olha! Que pezão bonito! Olha aí, galera! Meu Deus do céu! Olha! Olha! MÚSICA 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 Vai voltar pra onde? Ó! A água! Tá vendo? Olha aí! Olha que bichão bonito! MÚSICA Olha que bichão bonito! MÚSICA 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 Galera! Que peixe bonito, hein? Que peixe bonito! Galera! Estou com o meu canal no YouTube, Renato Serrocha Vá até lá! Se inscreva! Deixe o seu like! O seu dislike! Os seus comentários! E também tem uma fanpage no Facebook! Pesca Gerais e USA! Te vejo na próxima aventura! MÚSICA 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 MÚSICA